Olá pessoal, sejam bem-vindos, tá? Sou o professor Eric, professor de Física da escola. Acho que a maioria já deve me conhecer, mas se tem alguém aí de fora da instituição que esteja passando por esse vídeo, tá? É um prazer de conhecer, mesmo sem de conhecer. Pessoal, essa é a nossa primeira aula, tá? Na sala de Física. Se você faz parte do nono ano... Eu sei que nono ano a gente tem turmas distintas, né? Existe nono especial, mas pra início dessas aulas online, Esses conteúdos vão ser simultâneos, tá? Serão conteúdos que chocam, tanto manhã quanto tarde, tá? Então essa aula é pra manhã e tarde, ok? Nono ano, manhã e tarde, em específico pra você. Se você faz parte de uma outra turma da escola, esteja passando por aqui, né? Provavelmente você deve estar fazendo isso, eu não duvido, né? Então, se você faz parte de outra turma, estejam com curiosidade pra ver o que vem pela frente, Sejam bem-vindos também, tá? Podem ficar aí. Vejam lá seus vídeos, façam as suas atividades primeiro, aí você vem pra cá, beleza? Mas pode ficar tranquilo aí, agora nono ano é nóis, tá? Pessoal, nosso... Eu vou dar continuidade ao livro, tá? A gente vai continuar o livro. Capítulo 18, tá? Se eu não me engano é 18, tá? Mas se eu estiver errado aí, perdão. Creio que é o 18 mesmo. 18 ou 19. Termologia, tá? Conteúdo bem tranquilo, pelo menos nesse início, tá? A gente vai aprofundar, tá? Não vai ser a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que nós vimos no ano passado, porque nós só vimos ali a parte superficial, né? O máximo que, se eu não me engano, de cálculo que nós vimos foi transformação. Então, coisa bem tranquila. Nono ano é um pouco mais aprofundado. Mas nessa aula, não. Nessa aula a gente vai ser meio que uma revisão, né? Nós vamos definir, temperatura, aqueles conceitos bem fundamentais, né? O máximo que eu vou hoje, se der tempo, porque esses horários, essas videoaulas ficam totalmente perdidas. Na aula é incrível. Eu finalizo o tempo ali contado, mas aqui eu sempre acho que eu consigo fazer mais do que eu consigo. Sempre eu acho que eu vou até X, mas eu vou até X menos Y. Vai falar matemática aqui. Pessoal, então vamos lá. Pra não perder muito tempo, beleza? Então, termologia é o conteúdo de vocês. Outra coisa, rapidão. Só pra iniciar. Quem tá fora do class, por favor, volte. Se você perdeu o acesso, entra no site da escola, pegue o link. Porque é através do class que eu vou me comunicar com vocês, tá? Entra no class. As dúvidas, vou tirar por lá. Qualquer comentário, eu vou colocar lá. Então, o class vai ser o nosso portal de comunicação, beleza? Então, se você tá ausente dele, você tem que retornar o mais rápido possível. Pra que a gente possa se comunicar da forma ideal. Lembrando que isso não é brincadeira, tá? Então, se você tá fora brincando, volte. Porque conteúdo de prova vai ter prova. Os TDs, pessoal, semanais, é a prova de vocês, tá? Em cenoclésico, eu expliquei tudo lá bem direitinho, tá? Vou ter que passar, porque senão eu vou perder muito tempo do vídeo. Vamos lá. Termologia. Pessoal, termologia, tá? Nada mais é do que... Vamos lá. Termo. Definindo aqui a própria palavra termologia, tá? Termo vem de temperatura. Logia, a maioria já deve saber, vem de estudo. Então, temperatura... Termologia, desculpa. Nada mais é do que o estudo da temperatura. Sabemos que a física, ela... Poxa, vocês já sabem muito bem que ela tem infinitos... Infinitos não, né? Infinitos é muita coisa. Mas tem vários ramos de atuação. A física, ela estuda basicamente tudo que ocorre na natureza, né? A maioria dos fenômenos macroscópicos, a física, ela vai se preocupar em estudar, em explicar, em fundamentar esse conceito e tudo mais. Então, existem vários ramos, né? Já sabemos disso, tá? Então, um desses ramos é a termologia, tá? A termologia, ela vai estudar tudo envolvendo temperatura, tá? É o ramo da física que estuda os fenômenos relacionados ao aquecimento e ao resfriamento dos corpos, tá? Dentro da termologia, existem outras subdivisões, tá? Nós vamos ver... Deu uma travadinha. Nós vamos ver nas próximas videoaulas, beleza? Mas, de início, a termologia é o ramo da física que estuda a temperatura. Da mesma forma que tem o ramo que estuda o movimento, o ramo que estuda a força, que posso dizer que faz parte, o ramo que estuda as ondas, o ramo que estuda a eletricidade e tudo mais, né? Sabemos tudo isso. O ramo que estuda a luz e os fenômenos ópticos, tá? Então, existem várias subdivisões. E existe o ramo que estuda a temperatura, vamos dizer assim, tá? Esse ramo é a termologia. Termologia é o ramo da física que estuda os fenômenos relacionados ao aquecimento e ao resfriamento dos corpos, beleza? Dentro disso aí, a gente pode falar várias coisas, tá? A gente já vê pela frente. Então, pessoal, eu estou estudando a temperatura, tá? Termologia nada mais é do que, basicamente, estudo da temperatura. Vamos dizer assim. Então, nada mais básico, nada mais fundamental, como o próprio título já indica, do que definir o básico, pô. Definir temperatura é a primeira coisa que eu necessito pra eu estudar a temperatura. É saber o que é isso, não é isso? Não é isso por muitos isso, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que definir é temperatura. O primeiro conceito que eu devo aprender é o que é temperatura, pra que a gente possa poder caminhar. É a base, tá? Provavelmente, isso aqui vai ficar repetitivo. Creio que o Mario já sabe, mas vamos lá. O valor da temperatura está associado ao nível de agitação das partículas de um corpo. Primeira coisa. Na ciência, nós não podemos mais definir temperatura como quente ou frio, tá? Até porque isso é totalmente arbitrário, né? O que é quente pra mim pode ser não quente pra você, né? A não ser que sejam temperaturas extremamente elevadas, que aí, em relação ao tato humano, vai ser quente pra todos, lógico. Mas, existem determinadas X temperaturas que, para mim, pode ser que não esteja tão quente. Mas, pra vocês, a sensação térmica pra você é diferente. Então, na física isso não pode acontecer, né? Na física, sabemos que é uma ciência. É algo universal. Então, temos que ter um padrão universal, tá? Então, nós definimos temperatura, não mais, tá? Como quente ou frio. Nós definimos através da agitação das partículas. Então, definindo temperatura bem rápido, aquela frase bem conhecida por todos. Temperatura é definida pela agitação das moléculas. É o grau de agitação das partículas. É o grau de agitação das moléculas que define a temperatura. O que é que isso quer dizer? Que quanto mais agitadas as partículas estão, quanto mais agitadas as moléculas estão, mais quente, tá? Entendam? Maior a temperatura daquele recipiente, tá? Quanto mais agitadas as partículas, maior a temperatura daquele recipiente, tá? E, por consequência, né? Sabemos que as partículas estão se agitando bem rápido, tá? Rapidamente. E, por consequência disso, né? A tendência é que elas fiquem um pouco mais afastadas. Entendam? Não é que as partículas estão afastadas que vai ser quente. Não é isso. A alta temperatura, tá, pessoal? Eu vou definir como quente é frio pra ficar mais fácil a explicação. Mas, lembre. A alta temperatura. Então, não é uma obrigação, tá? Não é porque as partículas estão afastadas que vai ser uma alta temperatura. Lembrando que o estado das partículas, o estado das moléculas, também é influenciado pelo estado da matéria. Então, cuidado nisso aí. Mas, a tendência é quanto maior a temperatura, tá? Mais distante as partículas tendem a ficar. Até porque elas vão estar se agitando muito rápidas, né? Então, vai haver colisões com muita frequência. Então, a tendência é que elas se afastem um pouco mais. Através desse movimento rápido, né? E o oposto é da baixa temperatura, tá? Quando você tem partículas se movimentando com baixa velocidade, você tende a ser um recipiente um pouco mais frio, entre aspas, né? É um recipiente onde a temperatura está baixa, tá? Então, quanto maior a agitação, maior a temperatura da região. Quanto menos a agitação das moléculas, menor a temperatura da região. Então, pessoal, física é um pouco melhor de trabalhar online, né? Porque existem vários laboratórios virtuais. Eu vou fazer isso na nossa próxima aula, beleza? Vou trazer alguns experimentos online, que existem bastantes, pra gente poder observar aqui, tá? Bem interessante mesmo. Vou trazer matemática um pouco mais complexa, pra gente fazer isso, mas pra física é bem mais tranquilo. Inclusive, eu já faço bastante na sala, né? Eu sempre levo alguns experimentos virtuais pra vocês. Então, aqui não vai ser tão difícil assim fazer. Então, na próxima aula eu trago uns experimentos sobre isso. Não só sobre definição de temperatura, mas sobre outras coisas difíceis que nós ainda vamos ver, beleza? Então, temperatura é definido pela agitação das moléculas. Deixa eu ter noção do horário que eu comecei, que aí eu vou... Beleza, deixa eu ver aqui no relógio, tá? Que aí eu tenho noção aqui, eu vou olhar aqui, eu tenho noção do tempo. Beleza, pessoal, temperatura, agitação das moléculas, tá? Calor. Eita, esse conceito aqui é extremamente enraizado. Vamos tirar essa definição. Muita gente confunde calor como alta temperatura. Não é isso? Ah, calor é o quê? Quente. Quente. Mas fisicamente não é isso, tá? Calor. A gente não define calor como uma alta temperatura. Calor nada mais é do que quando a energia, tá? A energia térmica, tá? Lembrando que a energia térmica, ela tá diretamente relacionada à energia cinética. Diretamente relacionada, não é a mesma coisa, tá? Mas ela tá diretamente relacionada. É por isso, pessoal. Esse é o motivo de quanto mais agitadas as partículas, maior a temperatura. E quanto mais agitadas as partículas, mais energia cinética essas partículas vão estar liberando. E essa energia liberada é transformada em energia térmica, tá? Pra ficar claro, porque quanto mais rápido, é mais quente, tá? Maior a temperatura. Então, o quê que é calor? Calor nada mais é do que essa energia térmica se movimentando de um lugar pro outro. Professor, como assim se movimentando? Pessoal, entenda. Essa forma de movimento, ela pode ser dada de várias formas, tá? A gente vai ver isso aqui depois. Mas, por exemplo, quando você toca em uma panela quente. Lembrando, quente e frio, você pode entender, beleza? Quando você toca em uma panela quente, automaticamente você sente aquela temperatura. Ou seja, a temperatura foi transferida pra você. Então, ali é uma forma de movimento de energia, tá? Então, isso é calor. Calor nada mais é do que quando a energia térmica sai de um ponto e vai pra outro ponto, tá? Quando a energia térmica se movimenta, isso é calor. Então, calor não significa alta temperatura. Calor nada mais é do que a energia térmica saindo de um ponto X para um ponto Y. E essa forma de transmissão, ela pode ser dada de várias formas, beleza? A gente vai ver isso aqui depois. Mas, é isso. Calor nada mais é do que energia em trânsito. É quando a energia térmica, ela sai de um ponto e vai pra outro. Quando essa transferência de energia parar de acontecer, cessou o calor. Cuidado, calor não é alta temperatura. Cessou o calor, significa cessou a transferência de energia. Calor é... E outra coisa, pessoal. Energia não é essa daqui elétrica, não, tá? Não, não é essa. Energia é energia térmica. Sabemos que também existe várias formas de energia, tá? Então, calor é coisa de energia térmica. Sai de um ponto e vai pra outro. Outra coisa. Essa transferência tem uma sequência por obrigação, tá? Supondo que aqui eu tenha um corpo TA e um corpo TB. Onde a temperatura TA, ela é maior do que a temperatura TB. Então, a energia térmica, ela sempre se dá nesse sentido, ó. Olha aqui o sentido. Sentido do A pro B. Ou seja, a energia térmica ou calor, ela só é transferida, só pode ser transferida do corpo mais quente para o corpo mais frio. Nunca no sentido contrário. Nunca um corpo mais frio vai transferir energia para o corpo mais quente. Não é assim. Lembrando, pessoal, quente e frio para que a aula possa fluir, né? Também. Mas, esse quente e esse frio nós definimos pela agitação das moléculas, que é a definição de temperatura, beleza? Eu vou falar quente e frio para que nós possamos nos comunicar de uma forma mais clara, tá? Mas, lembre disso. Então, a energia térmica, mais conhecida como calor, sempre se dá no sentido do mais quente para o mais frio. Beleza? Então, sempre nesse sentido aqui. Ok. Equilíbrio térmico. Bem simples. Equilíbrio térmico, mesmo que você nunca tenha visto física, pelo nome talvez você tenha noção. Equilíbrio mesmo, né? Parecido ali e tal. Térmico e temperatura. Então, o que é equilíbrio térmico? É quando dois corpos de temperaturas diferentes, ao transferir energia do mais quente para o mais frio, já sabemos que é nesse sentido, após determinado tempo, essas temperaturas vão ficar a mesma. A mesma. Isso é equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é quando dois corpos de temperaturas distintas chegam na mesma temperatura. Isso é equilíbrio térmico. Ocorre quando a temperatura dos corpos se igualam, ou seja, possui o mesmo valor. Então, quando dois corpos de temperaturas diferentes, com o passar do tempo, atingem a mesma temperatura, isso é uma tendência natural, pessoal. Isso vai acontecer... Mesmo que você não queira, você coloca o corpo quente do lado do corpo frio e você pensa bem forte. Ah, não quero, não quero. Você não vai mandar, não. Na lei da física. Então, com dois corpos de temperaturas distintas chegam na mesma temperatura, você não... Os corpos acabaram de atingir o equilíbrio térmico. É quando dois corpos de temperaturas diferentes atingem, com o passar do tempo, a mesma temperatura. Tá? Isso aconteceu aqui, tá, pessoal? Isso vai ser... Isso aqui, pessoal, é natural. Beleza? Se você tem aqui... Eu vou usar o meu exemplo de sempre, tá? Eu tentei mudar os meus exemplos. O meu exemplo já tem mais cinco anos. Eu tenho aqui um frango, um galeta de frango... Opa! Um galeta de frango que você acabou de comprar ali pro almoço do domingo, né? É impressionante. Domingo, a gente tem mais que comer galeta de frango. E um dois litros de Coca-Cola que você comprou lá no Baratão Curió. Tá aqui. Opa, baixo. Não pode fazer pagana, né? Poxa, vida. Tudo bem. Vamos lá. Então, eu tenho aqui o galeto de frango e eu tenho aqui o Baratão... O Baratão não. Eu tenho aqui a Coca-Cola. Beleza? Quando você aproxima o galeto de frango e a Coca-Cola e deixa lá em cima da mesa, com o passar do tempo, você vai perceber o quê? Que o galeto que tava quente, ele abaixou a temperatura. E a Coca que tava muito gelada, ela ficou mais quente, né? Aumentou a temperatura. O que aconteceu aí? O equilíbrio térmico. Na verdade, não necessariamente. Mas vai chegar um momento onde você vai tocar na Coca, vai tocar no galeto de frango e você vai perceber que os dois estão na mesma temperatura. Isso é natural. O que foi que aconteceu aqui? O galeto de frango, que tava na temperatura alta, transferiu energia pra Coca, que tava na menor temperatura. Nesse sentido, ó. Isso é o calor. Então, nesse processo de transferência de energia, do galeto pra Coca, o que que vai acontecer? O galeto de frango, ele vai perder energia. Se ele perdeu energia, por que ele perdeu energia? Porque o galeto tá dando energia pra Coca. Se o galeto perdeu energia, o que que vai acontecer com a temperatura dele? Diminuir. Lembra? Quanto mais energia térmica, maior a temperatura. Então, se o galeto deu energia pra Coca, o galeto perdeu energia. Se ele perdeu energia, ele abaixa a temperatura. Já a Coca, não. A Coca recebeu energia do galeto. Se ele recebeu, ele aumenta. Consequência. Consequência disso, tá? O galeto diminuiu energia, ele esfria. E a Coca recebe energia, ele aumenta a temperatura. Até chegar o momento que eles, ó, pum, vão estar na mesma temperatura. Chegou nesse momento, acaba a transferência de energia. Então, cessa o calor. Revisando. Vamos lá. Temperatura. É definido pela agitação das moléculas. Quanto mais agitadas as partículas, mais quente o recipiente vai estar. E quanto menos agitado, mais frio o recipiente vai estar. Calor. É quando a energia sai de um ponto e vai pra outro. Lembrando que essa transferência de energia só pode acontecer se você tem temperaturas diferentes. Porque se você tem temperaturas iguais, você tem um equilíbrio térmico. E se você tem equilíbrio térmico, não vai haver transferência de energia. Se não vai haver transferência de energia, não vai haver calor. Porque o que é calor? Transferência de energia. Se não tá havendo transferência de energia, não tem calor. Beleza? Então, questão de prova ou de TD. Nesse caso, é a mesma coisa. É possível haver calor durante o equilíbrio térmico? Impossível. Porque o que é equilíbrio térmico? Temperaturas iguais. Temperaturas iguais. Quem que vai ceder? Eu não sei que a temperatura sempre do mais quente para o mais frio. Então, quem que vai ceder? Ninguém vai ceder. Então, não vai haver calor. Beleza? Durante o equilíbrio térmico. O calor, ele vai acontecer em busca do equilíbrio térmico. Conseguiu chegar o equilíbrio térmico? Tá aqui, ó. Equilíbrio térmico. Morro nos dois, né? Conseguiu o equilíbrio térmico? Não tem mais diferente energia. Então, não tem mais calor. Beleza? Pessoal, essa parte aí é muito popular. Tá? Eu vou deixar aqui um tempinho. Se você quiser dar uma pausada. Para não perder muito tempo. Senão, o seu vídeo vai ficar muito longo. Vê aí. Pausa o vídeo. Ok. É bem tranquilo. Mas é bem tranquilo. Tá? Essa parte. Só para a gente não perder muito tempo. Escalas termométricas, pessoal. Basicamente, existem três escalas. Existem mais. Inclusive, a sua própria. É a escala arbitrária. Mas, basicamente, nós vamos estudar esses três tipos de escalas, tá? Escalas Celsius, escala Fahrenheit e escala Kelvin, tá? Escalas Celsius. Bem rápido. Para a gente não perder muito tempo. Porque eu posso falar em três vídeos sobre... Em três vídeo-aulas só sobre a história das escalas. Beleza? Que não é o nosso objetivo aqui. Talvez eu possa fazer isso em outra aula. Podem comentar lá, tá? Se vocês querem. Não no vídeo, tá? Porque eu desabilitei. Mas lá não parece. Pessoal, faz um vídeo da história, tá? Eu posso fazer. Mas eu vou cobrar. A escala Celsius adotou para o ponto de fusão do gelo o valor de zero. E para o ponto de ebulição da água o valor de 100. Então, se hoje nós definimos, tá? Nós optamos, tá? Nada mais foi do que uma opção, tá? Isso fica bem claro. A gente pode comentar um pouco depois sobre isso. Mas foi uma opção. Se hoje nós afirmamos que a água entra em estado de fusão a zero grau Celsius, tá vendo? Zero grau Celsius. E entra em estado de ebulição a 100, tá? Então, essa definição aqui, esses pontos, né? Foi definido por Celsius. Foi ele que definiu isso. Ele afirmou que a zero grau, a água entrava em estado de fusão. E a 100 graus, a água entrava em estado de ebulição. Beleza? Ele dividiu essa escala em 100 partes, tá? Por isso nós chamamos de escala centimetrada, tá? Porque foi dividida em 100 pedaços iguais. Onde cada partezinha nós chamamos de 1 grau Celsius, tá? Dividida em 100 partes. Ok. Escala Fahrenheit, bem rapidinho, tá, pessoal? Ele adotou o ponto de fusão do gelo sob pressão de uma atmosfera. Essa aqui é a pressão atmosférica, tá? O valor de 32 graus Fahrenheit para o ponto de vapor da água. Também sob pressão de uma atmosfera, que é o valor de 212. Então, ele fez a mesma coisa que Celsius, tá? Só que ele levou em consideração o valor 32 e 212. 32 é a água. Só que nesse caso aqui era uma água misturada, tá? Com o colorido de amônia. Não era simplesmente água. Beleza? Ele pegou, só pra vir rápido. Ele pegou a água, misturou o colorido de amônia. E verificou que na escala Celsius, essa água entrava em estado de fusão a 32 graus Celsius. Tá? E essa água misturada com o colorido de amônia entrava em estado de ebulição a 212 graus Celsius. Então, ele considerou que o 100 de Celsius, para ele, para essa mistura, equivalia a 212. E que o... Pessoal, vocês não estão vendo aí, maltoquinha. A besta aqui fazendo formas com a mão. Agora que eu percebi que vocês não estão vendo. Que droga. Tudo bem, eu vou parar aqui. Eu estou desenhando aqui a situação. Eu vou deixar a mão aqui que vocês não estão vendo mesmo que nada. Então, ele considerou que o 0 de Celsius, comparado com a mistura dele, equivalia a 32. E que o 100 de Celsius, comparado com a sua mistura, com o colorido de amônia, equivalia a 312. Então, ele fez a mesma relação aí. Beleza? Aí, ele conseguiu chegar em uma conclusão mútua, tá? Em uma relação mútua. Agora, deu para ver um pouquinho. Só deu essa na minha mão. Ele conseguiu relacionar essas duas escalas, tá? Isso aqui eu iria fazer na sala de aula, tá? Mas, infelizmente, nós não estamos aqui. Ele pegou nada mais do que uma proporção. Ele pegou esse pedaço aqui, tá? Ou seja, TC menos 0. Tenta fazer no caderno que eu vou usar agora, tá? TC menos... Deixa eu ver se é no próximo slide, que eu já comento. Ah, não. Eu ainda vou botar essa escala depois, tá? Então, só bem rapidinho sobre a escala Kelvin. O físico-landês William Thompson, que recebeu o título da nobreza Lord Kelvin, estabeleceu em 1848 a escala do sistema oficial, do sistema internacional. Ou seja, no SI, por aquilo que pareça, nós não utilizamos nem Celsius, nem Faryreis. É Kelvin, tá? No SI, é Kelvin. Onde o valor correspondente ao gelo fundente é 273. E para a água e ebulição, 373, tá? Então, a água, o estado sólido, 273 Kelvin, tá? Não tem grau, tá, pessoal, Kelvin. E de ebulição, 373 Kelvin. É também chamada de escala absoluta, ou científica, pois define o zero Kelvin como zero absoluto. Então, essa escala também é muito famosa por definir o zero absoluto. O que seria o zero absoluto? Seria a menor temperatura que a natureza conseguiria chegar. A menor temperatura possível, ou seja, nada mais seria mais frio do que isso. Nada. Seria a menor temperatura do universo. Quem definiu isso foi Kelvin, tá? Chamou isso de zero absoluto, tá? Podemos imaginar um estado em que todas as moléculas estão paradas, ou seja, agitação térmica nula, correspondendo na temperatura zero. A qual denominal de zero absoluto? Foi isso que ele observou. E faz muito sentido, né? Não conseguimos atingir o zero Kelvin, tá, pessoal? Até então é uma coisa fora da prática, tá? Não existe na prática. Mas faz mais sentido. Foi o que ele percebeu. Poxa, se a temperatura é dada pela agitação das moléculas, então o mais óbvio possível é se eu pensar que as partes de luz estão totalmente paradas, como é que pode ser mais frio que isso? Se quanto mais lento, mais frio, a parte de luz está se movimentando com baixa agitação. Então significa que eu tenho um recipiente frio. Frio. Então se as partes de luz estão 100% paradas, como é que pode estar mais frio que isso? Impossível. Então ele definiu isso como zero absoluto. Por que que é inreal? Porque não existe nenhum objeto, nenhum recipiente, não existe nada onde as partículas estão 100% paradas. Então por esse motivo. Mas se fosse possível as partículas pararem, chegaríamos sim ao zero absoluto, tá? Mas vamos lá, pessoal. Pra não... Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Rápido, rápido. Essa parte aqui eu vou dar uma pulada. Pessoal, vamos para o que interessa, tá? Já que já é a última slide, então eu vou comentar aqui rapidinho. Toda escala de medida necessita de dois pontos fixos, tá? Que são valores de referência dessas escalas. Então nós precisamos para poder comparar a escala de, no mínimo, dois valores fixos, tá? Um ponto, geralmente, nós definimos como um ponto de fusão e um ponto de abolição. Em relação a Celsius, quais foram os extremos de Celsius? Foi zero para o ponto de fusão, até aqui. E 100 para o ponto de abolição. Quais foram os extremos para Fahrenheit? 32 para o ponto de fusão e 212 para o ponto de abolição. Então, para qualquer escala que você for fazer, vai ter questões disso, tá? Que você vai ter que elaborar essa própria escala. Você precisa levar em consideração dois pontos, no mínimo, tá? Não necessariamente ponto de fusão e abolição. Mas você precisa de duas referências, tá? Você precisa sempre de dois extremos, para que através desse extremo você possa fazer a proporção. Como é que é feita essa proporção? Como é que eu cheguei naquela equação lá no final, no último slide? É só você fazer uma proporção aqui, pessoal, bem simples, tá? Você vai pegar, ó, esse pedaço aqui, de zero para o TC, sobre todo o termômetro. Igual, a mesma coisa. Esse pedaço aqui, sobre todo o termômetro, tá? Como é que eu pego esse pedaço aqui? Sempre você pega temperatura final menos temperatura inicial. Seria a variação dessa temperatura. Ou seja, seria TC menos zero. Esse pedaço aqui equivale a TC... Cara... Que surto. Esse pedaço aqui seria TC menos zero. Sobre todo esse pedaço aqui, que seria 100 menos zero, tá? Então, esse pedaço, sobre tudo, é igual a esse pedaço, sobre tudo, beleza? Então, seria TC menos zero, sobre 100 menos zero, igual a TF menos 32, sobre 212. Simplifique essas duas razões e você vai observar que você vai chegar nessa conclusão aqui, tá? Temperatura C sobre 5 é igual a temperatura F menos 32, sobre 9. Relacionando a escala Celsius com a escala Kelvin, tá? E você tem aquele Kelvin, tá, pessoal? C de Kelvin. Eu chego nessa conclusão. Que a temperatura Celsius nada mais é do que a temperatura Kelvin menos 273. Beleza? Então, pausa o vídeo aí, anota essas fórmulas que você vai precisar nas questões, beleza? Outra coisa. Se, por exemplo, a questão, ela lhe forma o valor em Celsius e pede o valor em Fahrenheit. Então, você substitui o valor aqui dado em Celsius e determina o valor de Fahrenheit fazendo uma regra de três simples, tá? Então, basicamente, é através dessas duas formas que nós fazemos as transformações de escalas, beleza? Pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Tente resolver as questões do TD, beleza? A gente se vê aí na nossa próxima aula. Dê lá no class, tá? Tire as dúvidas lá, beleza? Então, vou finalizar aqui. Acho que houve algum problema aqui. Até nossa aula número 2, tá? Valeu.